E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre os tipos de ads no Magazine Luiza, né? Então a gente vem trazendo esses tipos de ads porque a gente tá chegando numa época de Black Friday, a gente tá chegando em épocas interessantes como Natal, e você tem que ter a sua oferta bem posicionada, bem ranqueada pra você poder aproveitar esse momento. Aprendendo a usar o ads, você aprende a evoluir o seu negócio com o seu tempo, com a sua velocidade, se você assim quiser, tá certo? Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada e antes de qualquer informação aí, né? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero te dar dois recados novamente aí, tô passando vários recados no começo porque é importante, é o momento que eu tô contigo agora aqui, tá? Então se inscreve no canal se você não tá inscrito e segue as nossas mídias sociais como o Instagram, onde a gente posta conteúdo diário. De terça e quinta o conteúdo não sai no nosso YouTube, raramente sai, mas ele sai toda terça e quinta no nosso Instagram, os links estão aqui embaixo pra que você possa acompanhar. Agora, um outro recado é que nós realizamos eventos aí super interessantes com Amazon, Magazine Luiza, com a própria B2W, com o Mercado Livre, e eu vou deixar aqui embaixo pra você porque os links ainda estão disponíveis, então você ainda consegue, tá certo? Aproveitar e assistir o que foi falado sobre a Black Friday em cada um desses canais. A gente transmitiu outros eventos também, como o da Via Varejo, como o Itens do Carrefour, né? E são interessantes pra que você tenha acesso a isso. Mas agora falando um pouquinho, eu já falei das vantagens do Magazine Luiza pra Black Friday em um outro vídeo. O vídeo também tá aqui embaixo, então se você não assistiu, é interessante você assistir. O Magalu também é um dos marketplaces que se despontaram, tá certo? Então, nos últimos dois anos, ele acelerou de uma forma muito grande e ele tem entregado muitas vendas pro vendedor. Então, ele tem focado em trazer vários benefícios que você tem no vídeo pra que você faça, sim, vendas interessantes. E condições interessantes pra Black Friday são muito boas. Se você analisar, a gente não tinha tantas formas de ads ou publicidade dentro dos canais de marketplace, mas automaticamente, quando os canais começam a crescer o volume de canais, esses canais são abertos também a buscar soluções que são interessantes, começam a surgir ferramentas cada vez mais completas pra que a gente possa fazer publicidade dentro dos canais, tá? O Magazine Luiza vem aproveitando e vem evoluindo nessa questão também de publicidade, também nessa questão de ads, né? Isso tem sido muito importante pra nós como Sera. Então, ele surgiu só no início com a mídia nativa, que é o Magalu Ads, que consiste em você aproveitar um tráfego que já existe no site e exibir a sua oferta mais ranqueada pra dentro dessas buscas, certo? Então, isso é interessante, isso é interessante, e eu preciso ter um volume de buscas pra aquele meu produto dentro do site pra que ele funcione. Então, não quer dizer que ele funciona pra todo mundo, não. Como qualquer mídia nativa, se você não tiver a busca, se aquele mercado não tiver fomentado dentro do marketplace, você talvez não exiba e você talvez não faça a venda de produto. E não é porque é ruim ou porque a forma não funciona, é porque você também não buscou entender como que essa mídia funcionava, tá? Então, a mídia nativa, hoje, ela fica disponível pra você dentro do painel do Integra Commerce, pra você ir pro portal ali. Qualquer pessoa pode fazer, tá certo? Então, e você controla e você pode ativar, certo? Um outro ponto interessante, o Magazine Luiza começou a avançar com os tipos de mídia. Então, hoje, sim, tá? Eles têm a mídia que ela traz no resultado de busca, que são as sugestões de busca. Esse espaço, ele é super interessante, que você consegue sugerir produtos pra determinadas buscas que acontecem no site. Então, isso é muito importante, é muito interessante quando você usa com sabedoria. E, mais uma vez, tá? Eu sempre falo isso, fazer ads com inteligência dá trabalho, porque você tem que sentar e você tem que pensar, certo? E pensar, às vezes, a gente tá cansado, não tá afim de pensar, a gente só quer algo mágico que vai acontecer. E não existe magia, não existe técnica mirabolante, existe, sim, usar o seu conhecimento e as estratégias corretas pra você chegar aonde você tem o seu objetivo, tá? Então, sim, é uma mídia extremamente interessante você aparecer como sugestão de busca. Esse é um ponto muito, muito chave dentro de ads que você começa a ver, que é um ads diferente e que traz muito resultado, mas, mais uma vez, é uma mídia nativa, né? Então, as pessoas vão estar fazendo um tipo de busca e você tá exibindo um tipo de produto. Eles aceleraram de forma muito grande e de forma muito acessível o Google cooperado. Então, sim, o Google cooperado, como você já deve ter visto eu falar em outros vídeos desse termo, é quando você vai ter uma campanha de Google, certo? Em nome do Magazine Luiza, rodando pro produto que você escolher. Isso é muito bom, principalmente pra você fomentar produtos que as pessoas não sabem que tem dentro do Magazine Luiza ou categorias que não são muito fomentadas, ou até mesmo fomentar a relevância do seu anúncio, trazendo o seu anúncio com uma condição interessante. Eles sempre pedem, lógico, o Google cooperado, ele é aplicado aonde? Ele é aplicado nas campanhas de busca normal, né? Que são as campanhas de search, de pesquisa. E eles também são aplicados dentro do Google Shopping. Dentro do Google Shopping, se você não sabe o que é Google Shopping, pega o nome do seu produto, bate no Google, clique em Shopping e você vai entender o que é uma oferta de Shopping. Então, o Google junta todas as ofertas daquele produto. E quando ele junta todas as ofertas daquele produto, fica fácil a comparação. Então, mais uma vez, pra ativar uma campanha de Google cooperado, eu tenho que usar um pouquinho da minha inteligência, entender se aquela minha oferta é uma boa oferta, se eu tô competitivo, se eu tô vendendo produtos que outras pessoas têm. Então, isso é interessante, porque senão você talvez não leve. O pessoal de loja virtual tá mais acostumado com essa questão de Google Shopping, até por fazerem mais esse tipo de campanha pra loja virtual. mas aí imagina você fazendo a campanha que você faz pessoal de loja virtual, mas com o poder dos diferenciais comerciais do Magazine Luiza e com o nome do Magazine Luiza por trás da sua campanha. Uma coisa que tá extremamente interessante dentro do Google cooperado, eu não vou citar um valor específico, mas eu posso te falar que é um valor de investimento menor do que mil reais por mês pra que você possa, isso investido em campanha, tá? Você não tá pagando pro Magazine pra fazer, mas é investido em campanha pra que você possa iniciar esse tipo de campanha, tá? Então isso daí é extremamente acessível quando a gente pensa num ads e a vantagem do Google cooperado hoje é que antes você podia operar, mas agora eles que operam. E aí sim, são as pessoas do Magazine Luiza que tem extrema sabedoria sobre os produtos, extrema sabedoria sobre o público que comprou no Magazine Luiza e sabem fazer ads muito bem, porque eles fazem somente, né, pro Magazine Luiza operando a sua campanha no Google cooperado, tá? Existe a forma de remarketing, então o remarketing você também consegue contratar pra poder fazer, o remarketing tá em evolução, tá certo? Pra que você possa fazer apenas em alguns produtos, então eu acredito que isso vai evoluir, mas o remarketing é uma forma de você ativar o remarketing pra todas as pessoas que visitaram o seu mix de produto, no modelo atual é assim que funciona, tá? Então você ativa o remarketing, você garante que o Magazine Luiza vai fazer remarketing dos seus produtos pras pessoas que visitaram os seus produtos, então isso se faz muito interessante, tá certo? O Magalu tem se disposto a estudar casos, então mais uma vez, com a evolução dos canais, com a evolução das particularidades de ads e publicidades que podem ser feitos dentro dos marketplaces, você consegue expor a tua ideia, expor a tua necessidade e eles também trazerem o que mais se adequa pra você. Lembrando que nenhuma campanha de marketing se faz sozinho, então você vai ter que sim, aprender a estudar um pouquinho os dados, começar ali a analisar esses dados, como trazer informações, como trazer ideias novas e não vai ser simplesmente rodar uma campanha no piloto automático e se nenhum canal vai ser, porque você realmente continua sendo dono do seu negócio, tá certo? E se você não tá disposto a estudar, se você não tá disposto a começar a se dedicar a coisas diferentes, com certeza o seu concorrente, aí do seu lado, logo do seu ladinho, ele tá afim de fazer porque o mercado tá cada vez mais competitivo, tá bom? Então você vai precisar fazer ações diferentes pra conseguir resultados diferentes. Quando a gente fala de Black Friday, utilizar essas estratégias de ads, elas se fazem muito interessantes, principalmente pra gente aproveitar o aumento de tráfego que vai acontecer com um anúncio que já tenha relevância, tá? Então pra quem quer acelerar, é interessante você estudar a possibilidade de ativar alguns desses ads que façam sentido pro seu negócio, pensando nas ofertas que você já separou da Black Friday. Então ninguém tá falando pra você fazer ações de ads voltado pro seu mix inteiro, a gente tá falando de você fazer ações de ads conscientes, que sejam com o objetivo final que você quer alcançar na sua Black Friday ou no seu negócio, tá bom? Pode ser o Natal, pode ser o resto do ano, porque Black Friday é uma única data que vai ajudar o seu negócio pra continuar vendendo mais, pra ter relevância, pra você conquistar novos clientes. e aí qual o seu objetivo vai fazer sentido, qual o tipo de ads que você tem que usar, em quais produtos que você selecionou, tá certo? Então um grande abraço pra você e vamos pra cima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.